É incrível, mas infelizmente é verdade. Nós temos aqui nesta cadeira, sentado, coberto com um lençol, um homem. Um homem que infelizmente não está vivo. Nós vamos conversar com as pessoas que estão por aqui. Este cidadão está morto. Está morto. Desde oito e meia da manhã, chamamos a Samu, a Samu, não podia levar, chamamos para o Nino e até agora não chegou aqui, mais de seis horas e meia. Ou seja, nós estamos exatamente às quatorze horas e dezessete minutos e desde as oito e trinta da manhã que o cidadão sentou ali e aí não levantou mais, morreu, não é isso, amigo? É, é o meu pai, né? Peraí, seu pai? É, meu pai. Se fosse algum pai de alguma autoridade, ele estava aí sentado ainda. Como é seu nome? O nome é Gloriano. E o nome dele? Francisco. Ele, Francisco de quê? Gonçalves de Oliveira. Eu agora foi que tomei um susto. Eu não sabia que o rapaz era exatamente o filho do Francisco, né? Do Francisco, né? Você também, irmão? É, a gente está aqui esperando a pessoa da Polícia Teca chegar, porque primeiramente a Samu ligou e disse que não tinha viatura, não tinha carro para vir pegar. Aí depois o policial ligou de novo e estava em Acaminho. Em Acaminho e até agora, agora que está chegando, na verdade. Agora que está chegando. Mas o que é um absurdo é a demora para o Instituto Médico Legal, Nina Rodrigues, deslocar um rabecão para fazer a remoção de corpos em nossa cidade do Salvador. Não é o primeiro caso que nós registramos e aqui nós vemos a constatação do aumento do sofrimento da família. Dois filhos aqui, diante do pai sentado, morto, sem nada poder fazer. E somente agora, ou seja, horas e horas depois, aí nós temos a presença da Polícia Técnica, evidentemente do rabecão. Então, isso significa dizer o quê? O pessoal da Polícia Técnica, funcionários, tem culpa? Claro que não, é um problema administrativo. Eu lembro que o último caso que nós registramos numa lagoa do Cabula, existiam apenas dois rabecões no domingo, porque só tinham sido escalados dois motoristas. O que será que está acontecendo com o Instituto Médico Legal, Nina Rodrigues, que sempre foi referência para todo o país? Agora, chega a Polícia Técnica, o rabecão, e infelizmente, mostra o povo ali, mostra lá, Manuel. Este espetáculo triste aqui na rua, Eduardo Dotto, no subúrbio de Paripe. Muito triste isso, não é, companheiro? Muito triste. Com certeza, com certeza. É um absurdo, mas infelizmente a vida é isso aí. A demora para chegar o rabecão, para recolher o corpo, é uma coisa que deixa as pessoas, inclusive, revoltadas. Pior que é, é verdade, hein? Agora, justiça se faça. A presença imediata mostra aqui a 19ª CIPM, companhia independente da Polícia Militar, que com os policiais ficou aqui preservando o local exatamente onde estava o corpo do cidadão, que sentiu-se mal, sentou numa cadeira e terminou morrendo. Rapaz, olha, uma falta de respeito com o morto e com a fama. Como é que pode a família ficar seis horas, minha gente, seis horas esperando a remoção de um corpo? Só tem um rabecão para a cidade de Salvador inteira? Com tanto homicídio que tem nessa cidade que falta de respeito. Olha, meio dia 50, daqui a pouco você vai ver como uma senhora de 60 anos morreu eletrocutada na cidade de Serrinha. Você vai saber como aconteceu essa tragédia daqui a pouquinho. Antes, meu amigo Eliel está aqui comigo, tem uma coisa boa para você. Boa tarde, Eliel. Boa tarde, Jéssica. Vamos de SuperZone. Valeu a pena esperar a linha 2013. Chegou o SuperZone 3 em 1, retrô. Olha que produto bonito. O material que esse produto foi desenvolvido é o material mais nobre que existe no mercado. Ele é todo em ABS. Eu disse que ele é 100% em ABS. Dá mais resistência, não vai amarelar com o passar do tempo. Você vai ter o produto mais desenvolvido que a SuperZone tem para comercializar hoje. Olha aqui, ele tem esse botão aqui, que é o termostato do purificador, onde você pode ajustar a temperatura. Ele é externo. A certificação, a certificação desse produto é a certificação máxima. Ele tem a certificação bacteriológica. Significa que se a água vier com algum tipo de contaminação, o produto, ele vai eliminar todos os germes e todas as bactérias. Por que ele é 3 em 1, Eliel? Porque ele tem água gelada, ele tem água natural e tem o processo de ozonização. É aqui, ó. Você também pode lavar frutas, verduras, carnes e peixes com a água que sai do SuperZone. Basta clicar no botãozinho aqui. Agora, faz o seguinte, clica no telefone. Vai ligando 3254-6100, porque é lançamento, mas tem promoção para você. Compra hoje aqui no Bahia no Ar e a SuperZone instala amanhã. Também pode comprar na nossa loja online, lojasuperzone.com.br Ou nos estandes ou na Caravana da Saúde. Sabe por que, Jéssica? Porque SuperZone é presente, é saúde e também é pra você. Valeu, Eliel. Olha, uma senhora de 61 anos morreu eletrocutada na noite de ontem depois de pisar em um fio de alta tensão ao perigo. Isso aconteceu no município de Serrinha, a cerca de 170 quilômetros da capital baiana. A vítima foi identificada como a DIU de Gabriel da Silva. Olha aí a coitada. 60 anos. Parece que estava tentando se proteger da chuva. Procurou abrigo num posto de combustíveis, ali nas margens da BR-116. Acabou pisando no fio. Agora, o que é que um fio de alta tensão está fazendo aí no chão? Pelo amor de Deus. Os moradores disseram que esse fio caiu durante... caiu da rede elétrica durante a chuva. Caiu a chuva, ninguém removeu o fio, pronto. A idosa pisou, morreu. Descarga de 14 mil watts. Morreu na hora. E o corpo foi encontrado por funcionários do posto no início da manhã de hoje. Que morte terrível. Morreu eletrocutada, está chovendo, um fio de alta tensão, dando sopa assim no chão. Pelo amor de Deus. Cadê a companhia aí de energia elétrica? Meio dia 53, rapaz, essa história é o funcionário de uma locadora de carro. Pegou um veículo da empresa, onde ele trabalha, foi levar para a oficina mecânica. No meio do caminho, se envolveu em um acidente. Ô, Walter Lima, conta essa história para mim, Walter. Segundo informações e testemunhas, chovia na hora que o acidente aconteceu. E uma mancha de óleo teria provocado a perda do controle do veículo, ao ponto que ele tivesse batido nos dois postes e ficasse assim. O Uno vinha na pista e ele rodou. Ao que rodou, um outro carro passou lá do lado, que era o de Fiesta, que está parado. E bateu nele, ele rodou na pista, bateu no poste e parou aqui. Esse foi o outro carro envolvido no acidente. Ele também estava sendo conduzido por um funcionário da oficina mecânica. E na hora, o colega não teve muito o que fazer, porque viu que o carro tinha perdido o controle, o carro que estava na frente, ele ainda tentou evitar o acidente, mas acabou batendo e contribuindo para capotar. Olha a situação que ficou à frente do veículo. Esse rapaz estava no veículo que acabou capotando. Está recebendo o primeiro atendimento. Como é que está a situação da vítima? Ainda não está estável, vai levar para a unidade. Como foram os ferimentos? Não, não está estável, está consciente. Que azarve. Meio dia 54 agora, olha, imagens do circuito interno mostraram uma família inteira roubando. Uma família inteira roubando. Sabe o quê? Carne. Até uma criança estava no meio. Acompanha. As cenas mostram um homem entrando sozinho no mercado e pegando a cesta. Um minuto depois, entra a mulher com uma menina. Ele pede dois pedaços de picanha fatiada no açougue e sai com a carne na cesta, deixando no chão, onde a mulher pega. As imagens flagram o momento em que a mulher aparece com a cesta, pega a carne e esconde o produto na frente da menina, que segura a carteira. Dez minutos depois, o homem sai de mãos vazias e a mulher e a menina saem deixando a cestinha vazia. Uma mãe participar com uma criança de um assalto, uma carne, a criança ajudando, isso aí é estarrecedor para uma família. É bem difícil para a gente, que é pai, né? Saber que estão usando uma criança para poder roubar as coisas do mercado ou de outras pessoas, né? É bem complicado. Para tentar diminuir o roubo, principalmente de picanha e alcatra, esse supermercado desenvolveu um sistema há cerca de meio ano. Quando esses produtos são vendidos no açougue, os açougueiros ligam para a gerência, para que eles monitorem pelo circuito interno, os clientes até que cheguem no caixa. Uma ideia que já deu efeito, os furtos diminuíram. Mas mesmo assim, tem gente que parece não se importar em estar sendo filmado. Em outubro, um rapaz foi flagrado colocando picanha dentro da mochila. E um dia depois, outro roubo de carne. Dessa vez, o dono do mercado segue o ladrão e vê um momento em que ele esconde a carne na calça. Logo depois, vai até a saída para esperar o rapaz e é agredido por ele. Foi o único dos casos que eu consegui ainda colocar essa pessoa que fez o furto, que ele ficou lá na cadeia, porque o restante você vai, ele sai junto com você de lá. Rapaz, que tristeza. Uma criança aí envolvida. Agora você viu, Cali, onde é que a mulher coloca essa carne? E o homem também? Quem vai comer essa carne depois? Quem vai querer comer essa carne é a menina, a criança, presenciando tudo. É o exemplo que essa mãe dá para essa menina. Tudo esquematizado, a quadrilha toda, né? O pai pega ali a carne. E qual o caráter que essa criança está formando, hein? Nenhum aí. Aí, aí, agora, Cali, agora. Aí ela jogou ali debaixo da cara, no meio do chão. Meu Deus. Você comeria essa carne, Cali? Meu Deus, é mais... E o outro homem também, quando furta, ele bota no meio da calça também. Esse aí bota na mochila. Olha aí, ó. E o outro que vem em seguida... Quer dizer, é praticamente uma quadrilha, né? Tirando a criança, aí é praticamente uma quadrilha que vem agindo. Olha aí, olha esse aí, ó. Esse aí que eu não queria mesmo, meu Deus do céu, rapaz. Inacreditável. Olha aí. E aí, agressão. Agora, o que eu não entendo é isso, porque coloca as câmeras de segurança, mas não adianta nada. A câmera flagra, mas e aí? Tanta câmera, o pessoal já não está nem aí, ó. Que a câmera pega ou não pega? Já comeu a carne dele? Já encheu o rosto? Mas tem mercadinhos, tem alguns estabelecimentos comerciais que, além das câmeras, elas têm uma sala reservada, onde ficam alguns monitores com segurança, monitorando toda a movimentação que acontece no mercadinho. Essa mulher aí, com certeza, já estava sendo observada. Então, eles esperaram até onde ela iria, e aí você vê que lá fora o pau come, né? Olha aí, ó. Esse daí é um, dois, ó. Aí a confusão vai estar armada aí, ó. Vai chegar a segurança, vai ter empurra, empurra, bate daqui, bate ali. E a criança, coitada, já com a formação de caráter bastante comprometida, né? Pois é, meio-dia e cinquenta e oito. Deixa eu ligar pro meu ganhador de hoje. Alô, alô, quem tá na linha? João Luiz. Luiz? Tá falando de onde? Tô falando da Ribeira. Da Ribeira. Um abraço pra essa Ribeira que eu amo. Envelope um, dois, três ou quatro? O quatro. Envelope número quatro. Vamos ver, o prêmio é dobrado. Viu? O que tiver aqui em dobro pra você, Luiz? Um beijo pra Ribeira. Cem reais você leva dos vintos reais. Olha, o prêmio hoje tava aqui. Agora fica na linha, viu, Luiz? Tava aqui hoje no envelope número três. Fica na linha que a produção vai falar com você pra pegar os dados. Aqui é tudo organizado. É o documento. O dinheiro vai na sua conta. Leva até trinta dias pra sair. Então vá com paciência. Não saia gastando por conta não, viu? Não saia gastando por conta não. Mas vai entrar aí na sua conta, dinheiro seguro. Meio dia cinquenta e oito. Olha, eu tenho um último recado pra você. Você fique ligado. No dia trinta de janeiro, grande estreia da minissérie José do Egito. É a nova minissérie da Record. Coloca as imagens. Olha só essas imagens. As câmeras de altíssima definição vão mostrar essa história de um menino que é vendido pelos próprios irmãos como escravo e se torna governador do Egito. É de escravo a governador. Essa história promete emocionar o Brasil. E como eu falava da qualidade de imagens, vai ser uma das marcas de José do Egito. É o cuidado nos mínimos detalhes pra contar essa belíssima história inspiradora pra todos nós. Então dia trinta, todo mundo ligado na estreia da nova minissérie da Record José do Egito. Meio dia e cinquenta e nove. Eu vou ficando por aqui. Olha, um grande abraço pra você. Obrigada pela sua companhia. Bahia Noir volta amanhã ao meio dia. Você fica agora na companhia de Zé Eduardo e do Se Liga Bocão. Alô, alô, Zé Eduardo. Boa tarde pra você, meu querido.